Agora tá boa na soga, mas de manhã eu passei. Eles ficam, todos os dias comam soga, todo dia. Mas a noite eles ficam comendo? Não, a noite ele, não, nenhum animal fica fora a noite não. Ele vai pro recinto dele e o outro vai pra casa também. Ah, pra vocês guardam? É. Interessante. É interessante que ele fica ali, ficar sozinho. Dá uma dor pra ele, olha lá pra cima. É. 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 É.